Olá, boa tarde a você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. O governo de São Paulo fecha parceria com a China para testar e produzir uma vacina contra o coronavírus. E uma jovem contaminada pela doença passa por um transplante de pulmão nos Estados Unidos. Agora, no Jornal da Record. Os governos de São Paulo e da China fecharam uma parceria para testar e produzir uma vacina contra o coronavírus. A vacina já está na terceira fase de testes. Boa tarde, Catarina Hong. Quantos brasileiros serão avaliados? Oi, Janine. Boa tarde. No Brasil, 9 mil voluntários vão receber a vacina. Isso deve ocorrer entre julho e setembro. Essa é a terceira e última fase de testes. Mil pessoas já foram testadas na China na fase anterior. Se tudo der certo, a vacina poderá ser produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e depois disponibilizada pelo SUS até junho do ano que vem. Em todo o mundo, 136 vacinas estão em desenvolvimento. A vacina dessa parceria é uma das dez em estudos clínicos mais adiantados. Que boa notícia, né? Obrigada, Catarina. Do Rio de Janeiro, os cariocas já podem ir ao shopping depois de quase três meses. Boa tarde, Renata Loures. Como é que está o movimento? Oi, Janine. Muito boa tarde para você e também para quem acompanha a gente. A gente está no maior shopping da cidade do Rio de Janeiro e, por enquanto, o movimento está até tranquilo por aqui. Essa retomada das atividades está acontecendo com uma série de restrições. Os shoppings estão funcionando entre meio-dia e oito horas da noite. Praças de alimentação, salas de cinema e salas de jogos não estão funcionando. Antes de entrar, tem que fazer medição da temperatura. Por aqui, as lojas até podem oferecer os provadores de roupas, mas com uma série de cuidados especiais. Além disso, tem que ter álcool gel à disposição de funcionários e também de clientes. É claro, o uso de máscaras é obrigatório para todo mundo. Ao todo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, 32 shoppings voltaram a funcionar hoje. Janine. Obrigada, Renata. O empresário Ayke Batista foi condenado a oito anos de prisão por manipular o mercado financeiro. A prisão é em regime semiaberto e ainda cabe recurso. Ele também tem que pagar 10 mil salários mínimos de multa. Ayke Batista teria manipulado o mercado de capitais com notícias falsas sobre a extração de petróleo para beneficiar a empresa dele. Ayke já havia sido condenado por corrupção em 2018. Beneficiários do Bolsa Família vão receber a terceira parcela do auxílio emergencial na próxima quarta-feira. Vamos à Brasília com o Alessandro Saturno. Oi, Alessandro. Boa tarde para você. E os outros recebem quando? Oi, Janine. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, o Ministério da Cidadania ainda não definiu o calendário para o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial para os demais beneficiários. Amanhã, as agências vão funcionar normalmente para o pagamento do auxílio de R$ 600,00 para aquelas pessoas que nasceram em novembro. Já no sábado, 680 agências vão funcionar em todo o país para fazer o pagamento da segunda parcela para as pessoas que nasceram em dezembro. Até agora, 58 milhões de pessoas já receberam o auxílio. 11 milhões estão à espera da análise do pedido. Janine, é com você. Obrigada, Alessandro. Nos Estados Unidos, uma mulher que perdeu as funções do pulmão por causa do coronavírus passou por um transplante. É o primeiro caso de transplante de pulmão relacionado à Covid-19 no país. A cirurgia levou 10 horas. Segundo os médicos, a paciente de 22 anos, que não teve o nome divulgado, está fora de perigo. E a Itália teve hoje o maior número de casos de coronavírus em uma semana, 379. Apesar do aumento, o governo italiano disse que não se trata de uma nova onda de contaminação. Em Bérgamo, uma das regiões mais atingidas, parentes de vítimas da Covid-19 processaram autoridades locais por negligência e erro na gestão da pandemia. É a primeira ação legal coletiva movida no país. Chegou o fim dessa edição. Fica agora com o Cidade Alerta. Bom fim de tarde para você. Se cuida, hein? E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã.